Oi, eu sou o Pinto Maia e no vídeo de hoje estou aqui com o Papai Maia. Oi, galera! E hoje vamos fazer o Food Challenge do Fortnite. Sabe o que é o Food Challenge do Fortnite, cara? Food Challenge é desafio de comida. Isso, a gente vai ter que fazer as comidas do Fortnite. Mais especificamente, o hambúrguer do Oscar Gorduroso e a pizza da Cidade dos Tomates. Que delícia! Então já deixa o like, se inscreve no canal e clique no sino para receber todas as notificações de vídeo novo. Então, vamos pro vídeo! Mas antes, eu gostaria de avisar que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. E ele é de graça, com o Android OS. Ligue na descrição do vídeo. Mas estamos na cozinha e está cheio de ingredientes aqui, né, pai? É, muito legal, muito gostosos. Muito gostosos. Muito gostosos. E eu vou ganhar porque é uma competição. Então já vão adiantando aí, hashtag Papai Maia. E hashtag Pedro Maia. Eu vou fazer a pizza. E eu vou fazer o hambúrguer. E aproveita e vai deixando aí nos comentários o que você prefere, hambúrguer ou pizza. E agora, vamos logo cozinhar que eu tô doido pra ver como é que vai ficar essa misturadora. Então, bora lá. Bora lá. Galera, vai começar comigo fazendo o hambúrguer. E agora, eu vou botar o hambúrguer na assadeira pra ele assar. E só façam isso com a supervisão de algum responsável, viu? Com medo de tocar em queim, né? Pode colocar aqui. Pô, fechou direitinho, hein? Enquanto isso, eu vou preparando os outros ingredientes do hambúrguer. Pão com as mãos. Agora eu vou cortar ele. Tem duas, metade. Pra poder fechar ele bonitinho. E eu também vou fazer o meu. Aqui, ó. Pizza. Aqui a massa. Comprando massa pronta. Pra facilitar a vida. Cortando pão, cortando pão, cortando pão, cocô, cortando pão. Legal que esse pão, parecendo o pão mesmo do sanduíche do Fortnite, né? É. Pronto. Primeira parte, ok. Cortar pão. Mas cortar pão é mole. Quero ver fazer o resto. E tá bom. Cheio de ingredientes aí. Quero ver o que vai sair desse sanduíche do Fortnite. Aí, aqui, ó. Vou usar esse pratinho por enquanto. Depois eu boto na bandeja pra ir ao forno. Aqui a pizza. No tabuleiro, né, papai? Vai botar bandeja no forno? Vocês estão vendo como é que o papai Maia é íntimo da cozinha, hein? É. Não, assim, galera. Vai ficar bom. Bota hashtag, papai Maia. Mas tudo vai dar certo. Hum, já tá com um cheiro muito bom, galera. Mas ainda não a sua. Galera, enquanto o burger não fica pronto, eu vou cortar a língua, montar os olhos e fazer aquela azeiturinha no toro. Enquanto, né, dá pra esperar. Olha. Eu vou cortar a língua com o presunto. Você vai usar o que pra cortar? Eu vou usar tesoura de cozinha pra cortar, galera. Ó, lembrando que tem que fazer tudo com o responsável, hein? Galera, a língua ficou assim, olha. Mal mexeu, né? É. Tirou as pontas, né? É. Tirou as pontas. Então já tem a língua do sanduíche. Já tem a língua. Agora eu vou preparar os olhos. Então vamos lá. Vamos botar molho de tomate. Vocês nem sabem, galera. Eu não queria botar, não. Eu ia botar direto mozzarela. Queijo prato. Ó, fui eu que falei que tem que botar molho de tomate, né? Eu ia botar queijo prato e falava, não, é um queijo mozzarela, esse aqui. Aí eu, tá bom, queijo mozzarela. Eu vou botar. Então, quando eu for fazer, não, mas quando eu fizer tem isso aqui. Ah, tem, é, é. Ah, então tá bom. Vamos lá. Eu quero saber como é que eu vou fazer esses olhos. Eu acho que eu vou fazer um palito de dente. Uva. Também pode ser azeitona preta. E esse aqui é o ovo de codorna. Peguei um palito de dente e quebrei ao meio. E agora eu vou usar pra juntar os olhos. E aí eu vou usar pra juntar fiada pra furar o dente. E você vai até o final, ó. Até você sentir uma leve pontadinha aqui. Às vezes nem sente. Dessa vez eu nem senti. Tá parecendo o olho, galera? Eu acho que parece o olho. Mais ou menos, né? Eu acho que parece o olho. Ih, parece. Tá parecendo o olho? Olhão. Gente, tá te olhando? Aqui, eu já lavei as mãos. Vamos lá. Eu não sei se pega assim, quando eu derramando. Não, é com a mão mesmo. Não, é com a mão. Porque tem que... Forma de pegar não precisa, assim, na cozinha caseira, né? Vocês já viram na pizzaria? O pizzariolo fazendo pizza, ele pega com a mão também, galera. Quer dizer, tem uns que usam um negocinho assim, mas ele pega a massa, amassa, bate, estica, bate a massa. Então, estamos fazendo aqui. Caseira. Caseira. Não sei se tem queijo suficiente para a minha pizza high-tech. Bem, sim. Só dar uma espalhada esperta aí. Pronto. Deu para enganar, não deu? Vai derreter. Quando entrar no forno, eu já liguei o forno ali. Depois que entrar no forno, já deixei o forno aqui esquentando. Já liguei para ir acrescendo. Vamos que vamos. Vou ganhar. Hashtag Papai Maia, hein? Bota aí no comentário. Essa pizza vai sair gostosa? Vai, né, galera? A pizza é... A pizza é boi. Galera, eu não sei se vocês estão sentindo, mas está com um cheiro muito bom, assim, de pizza, de alega. Agora, pessoal, o hambúrguer já ficou pronto. Está bem quente. Agora eu vou botar uma patinha de queijo. Para derreter bem. Já está começando a derreter, galera. Olha nessa pontinha aqui. Galera, como eu não achei o hambúrguer muito grosso, a gente fez dois. E agora eu vou colocar esse com queijo derretido em cima desse que a gente fez. Agora eu vou botar... Calabresa, Papai Maia! Não sabe o que é calabresa, não? É calabresa. Eu ia falar salsicha. Vou botar calabresa. Nossa! Imagina, linguiça. Muita calabresa. Coloquei a pizza do Fortnite em calabresa. Eu acho que está legal. Eu acho que está legal. Mas tem umas bolinhas, né, no Fortnite. Umas bolinhas. O que eu vou fazer com essas bolinhas? Eu acho que você podia fazer... Eu acho que era bolinha de queijo, né? Mas eu vou fazer com... Como se fosse, ó... Parecia biscoito, né? Biscoito. Eu acho que vou botar um... Olha isso aqui. Eu acho que vou botar um pouquinho de... Queijo, né? De três coisas. Tá bom. Vou botar no... Vou botar no forno. Se não fica bom... Não, antes você tem que escrever a palavra pizza. Tem que escrever pizza. Tem que escrever a palavra pizza. Como é que eu vou escrever pizza? Não sei. E aí? E aí? E aí? Tinha que ter escrito antes. E aí? Não, aí vai ficar ruim, né, pai? Os ovos assim. Tá bom. Mais ou menos. Aí, tem pizza escrito. Só achei que o queijo não ficou muito legal. Então, eu vou botar outro por cima. Esse não vai derreter. O máximo de esquentar um pouquinho. E olha só que tá esquentando. É. Ó. A gente põe aqui. Tô. Tchau. Agora é os olhos. Ele é bem doidão. E essa língua aí tá muito larga. Essa língua aí tá, é verdade. Eu acho que ficou melhor. Nossa, ficou muito melhor. Vocês acharam melhor, galera? Deixa aí nos comentários. Tá faltando um toque final aí, hein? É verdade. Qual será o toque final? Não sei. Vou dar dica não, porque eu quero ganhar. Será que é mais um ovo de condom? Será que é queijo? Eu acho que é outro ovo de condom. É o nariz. Tem nariz, seu Luiz? Não. Mas ele tem um azeito lindo. Finalizou? Finalizei. Já ganhei. Olha só. Nada. Ah, ganhei sim. Eu só nem sabe qual é a tua hashtag. É a hashtag Pedro Maia. Aqui é pra você, Pedro Maia. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha no... Gente, a pizza tá cheirando muito. Eu acho que finalmente tá pronto. Ah, vou ver. Dirigo o voo aí, né, pai? Isso. Dirigou o voo, né? Não se queimar. Quase elegível. Ah! Vamos comparar agora? O meu e o teu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, família Maia. Ficou assim, olha. Olha o meu. E olha o meu. Tá parecendo a pizza do Fortnite? Não sei. O meu tá parecendo o The Burgers. Tá parecendo o hambúrguer do Fortnite? Qual parece mais pro Fortnite? Eu acho que é o meu. O que vocês acham, galera? Hashtag Papai Maia ou hashtag Pedro Maia? Olha, vamos ser sincero. Eu acho que, sinceramente, o meu ganhou. Sério? E, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreve no canal e clique no sino pra receber todas as notificações de vídeo novo. E não esquece de deixar aí nos comentários o que você prefere, pizza ou hambúrguer? Eu prefiro o hambúrguer. Não é só porque eu fiz hambúrguer, não. Eu prefiro. Então, beijo, abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri